O vício, ele tem uma relação muito curiosa com o prazer. Quanto mais você cultiva ele, menos o prazer se sente com a mesma coisa. Ambição, pra mim, é a maior virtude que um ser humano pode ter. Da ambição que nasce a vontade de construir, né? O que é totalmente diferente, diametralmente diferente da ganância. A ganância é quando, por eu querer construir um sistema elétrico, eu vou passar por cima de tudo e de todos, vou quebrar a barreira da moral e ética pra poder construir. Esse é o tipo de pessoa que você não quer perto de você. Pessoa gananciosa. Na vida você vai se ferrar. Desculpa eu te contar, a vida é pra se ferrar. A vida é batalha, a vida é guerra. Ou você faz a batalha simulada, pra depois a batalha real ser mais leve. Ou você não faz e você vai se lascar. Fala, galera! Eu sou o Thales Gomes e esse é um episódio do Papo de Gestão. Um podcast do G4 Educação, em que eu converso com os maiores gestores do Brasil. Aqui, você vai aprender as lições que eu gostaria de ter escutado na minha trajetória e vai participar de conversas com pessoas que eu admiro sobre gestão, liderança, alta performance e outros assuntos que são necessários pra você ser um líder 4.0. E no final, não esquece de ir no Instagram do arroba G4 Podcast pra eu falar o que você tá achando sobre esse projeto. Essas pessoas que você tem ali no hardcore da companhia, né? Que são aqueles diretores mais próximos da companhia que você mantém ali, que são pessoas que podem te substituir. De fato, você tem que ter um envolvimento pessoal muito maior com essas pessoas, porque eu tenho que confiar a essas pessoas o meu legado, aquilo que paga as minhas contas. Então, quando eu coloquei um CEO aqui dentro da companhia, eu coloquei porque eu já tinha uma sinergia moral com essa pessoa, porque a gente já se conhecia há um bom tempo, a gente tinha uma sinergia moral, uma sinergia de pensamento. Eu jamais colocaria pra tocar minha companhia, por exemplo, um esquerdista. Eu nunca faria isso, porque eu teria certeza que ia destruir minha companhia. Mas tem muita gente que faz, né? E o pior é que o cara não entende que dá errado. Ele não entende por que deu errado. Os fundamentos daquilo que essa pessoa acredita estão errados na base. Ele não acredita na geração de valor através do trabalho. Então, como você vai colocar uma pessoa dessa pra tocar a companhia? Então, já parte desse princípio, né? Eu sei que é super polêmico, mas é a pura verdade. É por isso que a nossa companhia é uma companhia de nove dias de receita por ano. Agora, mais do que isso, o desenvolvimento que eu faço com essas pessoas, tanto com esse meu CEO, quanto a minha CFO, que era a minha CEO na Singur, antes da gente vender pra Natura. Então, todas as vezes que eu coloco esses líderes próximos, é do hardcore, a primeira coisa que eu falo com eles, de verdade, é isso, eu falo, ó, vai no neutrólogo, começa a se alimentar melhor, começa a treinar. E sem querer, eu nem sabia que Alexandre do Grande, Carlos Marques fazia isso. É porque é o que funcionou pra mim. Mas é porque é o que funciona no mundo, cara. Porque é o que funciona pra Alexandre. É o que funciona daqui a 100 anos. É o que funciona pra você agora. É óbvio. É o que tá funcionando pra todo mundo do sucesso no mundo. A gente só tá aqui quebrando o segredo do sucesso, que as pessoas não tão passando, entendeu? E é o básico, né? Mas sabe qual que é o ponto que eu vejo, assim, de paralelo? Todas essas pessoas que conseguem ascender na vida e viver uma vida próxima de ser plena em um determinado momento, são pessoas que entendem o valor da constância. Eu entendo que é o seguinte, cara, eu vou entrar no jiu-jitsu, eu vou apanhar de 90% das pessoas por uns dois anos. Depois de uns dois anos, eu vou passar apanhado uns 80%, 70%. Aí, puta, depois de uns cinco anos, eu ainda tô apanhando de uns 60%. Depois de uns oito anos, eu tô apanhando de uns 30%. É assim, tipo, na conversa que eu fiz com o Fábio Jó, eu falei sobre isso. O jiu-jitsu é perfeito pra essa pedagogia. Eu acho que são duas coisas. A terceira fase que eu falei é meio que a expansão imperial do negócio, que é, cara, minha empresa é tão boa que agora eu vou expandir. Então agora eu já vou comprar o Twitter, agora eu vou fazer... Vou expandir. Então a expansão... Uma empresa que tem uma guerra perpétua. É importantíssimo isso. Concordo plenamente. Nunca tem que parar a guerra. A vida boa do homem é guerra pura. Ah, mas a vida é batalha, é isso mesmo. Então a empresa tem que refletir isso. Não poderia concordar mais. Se ela estagnar, já era, já era. Vai entrar num processo de decadência muito mais rápido. Agora que tá sempre lutando. Roma lutava toda hora. Quando parou de lutar pra administrar o que já tinha, começou a cair. Ué, pensa Estados Unidos. Estados Unidos tem sempre um inimigo em comum. Quando chega no momento que ele não tem um inimigo em comum... O cara começou a ruir loucamente, muito rápido. Porque daí o inimigo é ele mesmo, né? E o cara começa a olhar pro próprio país e fala, eu odeio você. Não, olha pros Estados Unidos até a gestão do Bush e vê os Estados Unidos pós-gestão de Bush. Aí vem Trump, dá um revamp ali nos Estados Unidos com o inimigo. Mas aí o sistema reage, o anticorpo e aí o inimigo é o Trump. O inimigo é o Trump. E aí você tem um cenário em que o que eles querem é a destruição do país, mas a destruição do país não é pura. É que eles conscientemente... Bom, às vezes conscientemente alguns sim, mas outros não. Eles só pensam assim, ah não, mas agora já deu, vamos administrar e cada um é livre e fazer o que quiser. Mas essa falta de expansão destrói uma empresa. Agora, em relação ao hábito diário, o exemplo da arte marçal é perfeito, que é o essencial pro longo prazo é o hábito diário. As pessoas não acreditam, eu falo muito de leitura, né? Se você lê uma hora por dia a educação clássica, e aqui, claro, tem ritmos, tem coisas, anotar e tem tudo mais. Mas que era só se você lê uma hora por dia a educação clássica? Uma hora. Uma hora. Eu lê antes de dormir, por exemplo. É um hábito que eu tenho. Por que eu lê antes de dormir? Porque não importa a rotina que eu vou ter antes do dia, enfim, aí vai dar... Muita gente tem sono e daí não vai dormir assim, mas eu consigo. Não importa se eu cheguei em casa 11 horas, se eu cheguei 10 horas, se teve a rotina que for, eu sempre tenho uma hora antes de dormir. Isso é... Isso é... Isso é... Lozado. Fora isso, eu tenho mais horários de leitura, mas esse da hora de dormir é um que vale... Em qualquer cenário, se eu estiver no estratosfera, eu tenho uma hora pra ler. A... Com uma hora de leitura por dia de livros clássicos, você lê muita coisa em um ano. Muita coisa. Eu prefiro infinitamente mais o aluno, e eu garanto pra você que ele lê mais, o aluno que lê todo dia, uma hora, do que o aluno que lê 10 livros e depois para e não lê mais por um tempão. Ele vai ler... O outro vai ler muito mais, porque no longo prazo, a coisa vai estocando, a coisa vai aumentando. Então, a gente tem muitos com o livro. A gente pega, empolga e lê... Cara, lê o livro de uma vez, o livro inteiro. Depois fica assim, lê 3 meses. É verdade. Aí depois volta. Fala, cara, lê todo dia, você vai evoluir demais. A mesma coisa vale pra exercício físico, você fizer todo dia, você vai evoluir muito mais que se você fizer assim, um dia eu vou treinar 80 horas, 24 horas, outro dia... Cara, não é assim que funciona. É uma vida. Mas sabe qual é o ponto desse negócio do longo prazo da consistência? Porque é o seguinte, você começa a ir pra academia e fazer dieta, tá? Aí passa um mês, você olha no espelho e você fala, caramba, parece que não mudou nada. Passa três meses e você fala, puta, não mudou muita coisa não, mano. Passa seis meses e você... Tá começando, tá começando. Passa um ano e você, cara, tá mudando. Você olha cinco anos pra trás e você fala, caralho, quem é essa pessoa? É isso aí, cara. E acho que a vida é a mesma coisa, assim, com as mudanças que você faz dentro da tua companhia, as mudanças que você faz com você, as mudanças que você faz com teu time. Se você tem consistência, velho, e pra ter consistência precisa ter um conjunto de hábitos, né? Você vai olhar em cinco anos e você fala, caramba, cara, quanto que eu transformei essas coisas que eu tava... Tem que ter horário rígido, tem que ter horário rígido. Tem que olhar e falar assim, horário, eu acordo nesse horário, desse horário aqui eu faço isso, esse horário eu faço isso, tal. Rotina, velho. Rotina é tudo. Coisa de adulto. Mas é que a gente foi ensinado um negócio insano. Você falou assim, não, não, cara, eu tenho uma rotina, essa coisa meio... A gente tem essa cultura agora empreendedora, que é essa coisa meio... O espírito fantástico foi dessa história que aconteceu lá na história do Samuel Bankman Fried, né? Exatamente. Cara, aquilo ali é o símbolo da oligarquia total, assim, é um negócio... Não, porque a gente vive aqui no Colívio e os caras estão tomando um negócio muito louco, e aí não sei o que... Cara, e aí você vai ver, quanto mais você cava aquilo ali, mais insano fica. Deu no que deu, né? E aí você olha aquilo e fala, mas quantos de nós não fomos educados assim? A gente foi educado pra viver aquela vida, falar isso aí, cara, que descolado, que legal. Exato. Que desprendido. Mas é isso. E aí, o princípio da virtude é o outro, eu falo, cara, ó, seguinte, não, você vai não sei o que, tem uma festa que... Não, cara, eu vou na academia. É. Eu falo, porra, mas como assim, meu? Você vai na academia? Isso. Tem lá aquele vídeo do Rickson Grace, né? Tomando banho no gelo. Você fala, que diabo é aquilo, cara? Por que esse cara tá tomando banho no gelo? O cara, antes da luta, o maluco tá num banho de gelo e ele tá lá. E aí você olha pra aquilo e fala, por que esse maluco tomou banho no gelo? Cara, esse maluco tomou banho no gelo? Porque é assim que se constrói os maiores da história. É isso. É fazendo coisas que as pessoas que estão olhando, elas acham esquisito. Exato. Quando eu tava, quando eu era jovem, conhecendo essa coisa de leitura, eu comecei há uns 11 anos, né, esse negócio de ler e tal, todo dia. É... Eu vim intelectual e blá 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 blá. E eu tava lendo Shakespeare. Eu lembro muito claro, minha mãe entrando assim no quarto, né, olhando e falando, filho, ó, minha mãe é ótima. Mas ela entrou e falou, filho, você tá ficando muito louco. Por que você tá lendo? Assim, você tem que fazer outras coisas a ver, porque você tá lendo Shakespeare aqui, sai de casa, vai fazer o outro negócio. Eu falei, mãe, é... Isso aqui falou, pô, o que é isso? Cadê os negócios? Eu falei, ó, mãe, é... Eu preciso acabar a obra do Shakespeare completo. Me perdoa, mas eu vou acabar. Já levou há 11 anos. E aí eu falei, e aí fica essa coisa, é... Que o incentivo é o oposto. Todo mundo vai falar pra você, cara, isso é radical, isso aí tá errado, isso não sei o quê. É que não é radical. É que, veja, hoje as pessoas olham pra mim e falam, caramba, como é que você sabe todas essas coisas do Shakespeare, entendeu? Mas foram 10 anos construindo isso todo dia. Eu tava lá falando, cara, a primeira vez que eu fui ler esses livros, eu abri Hamlet, sei lá, eu não entendi porcaria nenhuma. As pessoas olharem e falarem, Guilherme, mas eu não entendo... Gente, é o normal, a maioria das vezes que eu li pra Platão, eu não entendi nada. Eu não sabia nem que Platão, quem era. Só que aí o que eu fiz? Eu li, aí eu entendi 15%. Aí eu li de novo. Aí eu falei, cara, agora eu entendi uns 25%. Aí eu li mais 30%. Aí às vezes eu parava, fechava o livro e ia ler o outro, e voltava pra aquele de novo, falando, cara, agora que eu li esse outro, esse aqui que eu tinha lido, agora eu entendi o que esse maluco tava falando. E eu fiquei assim na tentativa e erro anos até pegar o negócio. Anos, anos. E agora hoje tem coisa que eu li 10 anos atrás que eu relei e falava, como eu era idiota, eu achava que esse livro tava falando uma coisa e ele tava falando outra. Mas isso é o normal da vida intelectual. Só que a gente foi desincentivado a isso e a gente foi assim, cara, você precisa de uma coisa mais prática. Mas o que é a vida prática? A vida prática é rotina. Então, na verdade, quando você fala coisa prática, as pessoas estão se iludindo um pouco. Porque elas estão falando, não, não leia filosofia. Eu falo, calma. Se você for pra você ler filosofia e parar de trabalhar e ganhar dinheiro, aí eu acho que é idiota. Aí eu acho que você tá sendo burro mesmo. Ou você é um monge, que eu, aliás, respeito maravilhosamente, ou você tá fazendo errado, entendeu? Porque aí você vai ter que pagar a conta da sua casa e vai dar problema. Em algum momento. Não acha que você largar uma coisa... É igual a senhora da saúde. Mas, Guilherme, eu não posso largar a saúde e cuidar da sua empresa? Pode. Pode. Mas a conta chega. Eu não posso parar de ler e fazer? Pode. Vai chegar. A conta vai chegar, mas não importa o que você abra a mão. A beleza da educação clássica é que ela é um equilíbrio. E até o lazer, cara. Porque você começa a ganhar fontes de lazer. Contemplar uma música, um negócio mais profundo. Contemplar uma obra de arte, contemplar a cultura. Cara, eu tava lá em Portugal andando nos prédios históricos. Pra mim, aquilo ali, eu comecei a abrir um... Cara, isso aqui é o Convento de Cristo. Mas quando você não tem essa formação, você passa lá, você passa tipo checklist, sabe? É o meu caso. Eu fui pra Portugal um milhão de vezes, eu nem sabia o que é Convento de Cristo. Mas você passa lá e você fala, cara, legal, o prédio bonito próximo. É isso. Os prédios não falam com você. Como eles não falam, o entretenimento, o prazer que você sente passando lá não é o mesmo. Com certeza. Então, a própria questão do prazer que a gente fala, não tem limite pro prazer que o ser humano pode almejar ou o ser humano tem ganância infinita. Mas aí vem um paradoxo da vida virtuosa e da vida viciosa. O vício, ele tem uma relação muito curiosa com o prazer. Quanto mais você cultiva ele, menos o prazer se sente com a mesma coisa. É verdade. É igual o negócio, tem vários estudos sobre a coisa da pornografia, não é o tema aqui. Tem estudos falando, mas é um estudo óbvio que todo mundo sabe. é o uso prolongado de pornografia e o cara vai sentir cada vez menos prazer com o próprio negócio. Fica broxa. E existem estudos falando da redução do que é ir até tantos pontos redução da massa cinzenta. É isso. Porque o cérebro está conectando sinapses que ele não deveria estar conectando. Perfeito. Esse negócio, então, do prazer pelo prazer começa cada vez a se matar. Mas na virtude tem um outro processo que é coisas que não te davam prazer, o hábito de você servir um matcha de manhã, um chá verde de manhã. O hábito de você tomar um soco na cara que era desprazeroso. Agora isso começa a te dar prazer. Com certeza. Não prazer, ah, masoquista não é isso, mas cara, eu amo o desafio. O desafio. Eu amo a batalha. É isso. Eu amo o... Tem uma frase que eu adoro postar, eu acho que é do Júlio César, que é eu amo mais o nome da honra do que eu temo a morte. É animal. Esse princípio, cara, que quando você entende isso, quando começa a te vibrar o sacrifício, agora não é que você está buscando o entretenimento pelo entretenimento, não é que você está maratonando o Netflix só pra... Não, cara, é que as coisas que são produtivas estão te dando prazer que você não consegue nem explicar pro cara que está maratonando o Netflix. Perfeito. E esses grandes homens do passado, nenhum não era assim. Alexandre o Magno, Alexandre o Grande, Alexandre o Grande, ele tem uma característica que é esse cara ama a batalha. Esse cara ama a batalha. Esse cara fiou uma lança na cabeça de um elefante depois de ser o imperador da Persa. Não foi antes. Cara, isso que é muito louco porque a gente ouve história daquela maneira muito acadêmica às vezes e isso soa chato, né? Ah, Alexandre estendeu seu império até a região do não sei... Cara, agora muda o seu raciocínio. Esse maluco enfiou uma fucking spear, entendeu? Uma porra de uma lança na cabeça de um elefante, cara. Imagina um elefante você pegando lá e dando pau num elefante. Você sabe que na caça, caçar um elefante é uma das caças mais técnicas e difíceis que tem, né? Porque aquilo, cara, é um prédio correndo pra cima de você, né? Sim, sim. Se você errar em uma distância mais ou menos da mão, assim, ó, da onde que você está dando o tiro, você está morto. Acabou. Imagina o cara fazer isso com uma lança. Imagina o cara fazendo isso com outro elefante que é treinado pra guerra que tem um cara dirigindo ele pra guerra e que os caras nunca viram um elefante. Que loucura, mano. Os caras nunca viram um elefante e Alexandre olha pra eles e fala isso aí, velho. Isso aí, cara. Agora vamos pra cima. O cara só chega nesse nível quando ele começa a amar esse tipo de coisa. Exato. Então esse é um mindset que o mundo atual ensinou o contrário porque ele quer desfazer o homem. Então ele fala, cara, coma uma dieta rica em fitoestrogênio, não desafia ninguém, faz um discursinho bonito aí de diversidade. Fica aí na sua casa, não sai dela, cala a sua boca, usa uma máscara, usa uma máscara, mas, cara, fica feliz. Você votou e você foi pra casa. Cara, esse é o homem ocidental, quando é que ele vai acordar? Quando é que você vai descobrir e falar, bicho, esses negócios aqui, tipo, eu amo o Senhor dos Anéis, né? Eu acho o Senhor dos Anéis uma das obras mais... Inclusive tem a coisa do elefante lá, inclusive tem os caras e a galera não se toca o Senhor dos Anéis, não é a fantasia pela fantasia. O Tolkien tá falando de coisas ali que é o mundo real. O Argon é o líder real. O mundo real é daquele jeito. A fantasia, ela é só simbologia pra... Inclusive pra você não entender mesmo diretamente a quantidade de implicações que tem a coisa. Então você chega lá no negócio do Senhor dos Anéis, o Argon vira rei, ele nunca falou, eu sou o rei. Pode olhar o filme. Não precisa falar, né? É na prática, é na realidade. Ele só fica quieto e batalhando. Silêncio, cara. Tem uma parte lá, o Argon... Mas quem tem autoridade não precisa aclamar a autoridade, né? Autoridade é um tipo... Os gregos falam de três tipos de poder. Dos três, um é potestas. Os romanos falam isso, desculpa. Potestas é o poder de coação. Se você não fizer, eu te mato. Aí existe um outro poder que é imperium, que é mando. Você tem que fazer. É o poder de uma empresa, normalmente se usa com imperium. E existe um terceiro poder que é autoritas. Autoritas é quando você segue o que eu falei por quem eu sou. Não é porque eu mandei e não é porque eu te coagi, mas é porque eu sou. É o poder do professor, só tem esse poder. Aquele poder que fala, cara, eu vou seguir esse cara porque o que ele fala parece verdadeiro. É o poder mais básico e simples, mas... Eles comentam isso quando vem o Cristo, né? Muita gente não sabe que é uma terminologia romana isso. Quando você olha no evangelho e fala assim, ele fala com autoridade. O que eles querem dizer com isso é que ele não está mandando, é que ele não está coagindo, é que você está querendo seguir porque o cara é fera, porque é isso aí mesmo. Você concorda. Autoridade é a melhor forma de gerir as pessoas, quando você consegue gerir por autoridade. Quando a autoridade não chega, imperium. Shakespeare comenta muito sobre isso, que para certas pessoas de baixo nível é necessário mandar com intensidade, porque os caras não entendem. Então, mandar é importante, mas você manda na medida em que a autoridade não é tão perceptível. Concordo plenamente. Inclusive, a diferença de chefe e líder, se a gente fosse colocar, o chefe, então, ele é mais imperioso e o líder, ele tem mais autoridade. As pessoas seguem porque acreditam. Quando a autoridade cresce, reduz a necessidade de coação. Verdade. As pessoas têm uma visão errada de que poder... Primeiro, elas pensam que poder é uma coisa maligna. Poder é poder. Ele é necessário. Ele existe. Sempre existe poder. Alguém vai ter o poder, né? Sempre vai ter o poder. É ilusão achar que não tem poder. É besteira. Todo é poder. A questão é, como esse poder é exercido? Ele é para o bem comum ou ele não é? Esse poder é com autoridade ou não é? E esse poder, ele é sacrificado ou não é? As pessoas não deveriam ter tanto medo do homem forte porque até fizeram um estudo muito bom perguntando para mulheres, né? E é intuitivo. Todo mundo sabe que é assim. Todo mundo sabe. Você prefere ir para uma ilha deserta com cinco homens medíocres. Medíocres, assim, médios, né? Sim. Inteligência e aparência média. Ou com um giga-shed, entendeu? Com um cara que é ultra-inteligente, hábil e inteligente. Todas as mulheres respondem de bate e pronto. Eu prefiro ir com um cara. Claro, pô. E eu me sinto mais ameaçada pelos cinco caras medianos do que pelo um cara forte. Com certeza. Nenhuma mulher não responde isso. Agora, o que é isso? Por que a nossa sociedade, a nossa sociedade, a cultura dela é baseada em uma outra premissa? Que é melhor cinco caras medianos do que um cara forte porque esse cara forte é ameaçador. Então, a gente tem que parar de ter medo do que é virtude. Como fala o Jordan Peterson, se vocês acham que o homem forte é perigoso, esperem até ver o que o homem fraco é capaz de fazer. É verdade. Nós estamos vendo isso na liderança total. Exatamente. A gente vive isso agora. Está acontecendo o mundo inteiro. E outra coisa que o Jordan Peterson fala, que o Fábio destaca muito para a gente, assim, depois, toda quinta, ele vai lá e dá aula para a gente. Ele se afastou um pouco da academia. Ele está mais como agora como o CEO ali do grupo Aliança, que são academias em dezenas de países e tal. Mas toda quinta, ele faz chacoral, ainda entra no tatame, rola com a gente, dá aula para a gente. E sempre depois da aula tem uma formação moral que ele faz. Ele passa alguma mensagem moral para a gente para a gente aplicar aquilo na vida. Em uma dessas aulas, ele passou uma mensagem que é muito difundida pelo Jordan Peterson, que é sobre o uso da violência. Bom, eu, Thales, fui cunhado para ser um homem violento. Sou filho de militar, treino artes sociais a vida inteira, tenho arma de fogo, sei usar muito bem minhas armas de fogo. Eu fui cunhado para ser um homem violento. Sim. Só que eu não sou um homem violento no meu dia a dia. Pelo contrário. Sim. Eu raramente na minha vida usei a violência contra outras pessoas. Usei a violência quando alguma violência foi usada contra mim. Então, usa como defesa, não como estratégia de ataque. E o Fábio Gurgel falou isso lá. Ele falou, vocês aqui dentro desse tatuagem, vocês são homens violentos. E vocês têm que se orgulhar por serem homens violentos. É uma virtude ser um homem violento. Agora, é uma virtude desde que você tenha essa violência como ferramenta e não use essa violência a não ser que ela precise ser usada para defender a tua vida. Não há virtude em não ser violento. Por quê? Ah, o homem fala, ah, eu não sou violento. É claro, você não é mesmo. Ah, eu não pratico a violência. É claro, você não tem condição de praticar violência. Isso não tem virtude nenhuma nisso, né? O Musashi fala uma coisa que é a batalha começa dos grandes homens quando os dois estão dispostos a morrer. Antes disso, não tem a batalha. Perfeito. Aí você fala, cara, é isso, né? Esse é o princípio, é o caminho da perfeição. Primeiro, o cara domina a técnica. Perfeito. Depois, ele fica corajoso e agora ele está disposto a morrer. E nesse momento, o guerreiro está ali. Perfeito. Esse é o guerreiro. Eu tenho um filme muito bom que saiu no Japão, em 2016, o Shin Godzilla. Godzilla. Cara, esse Shin Godzilla está muito bom porque esse filme é uma metáfora de tudo que a gente está falando aqui muito curiosa porque ele é oligarquia. Se quiser ver oligarquia, tem vários filmes sobre isso. Obviamente, você pegar filmes como... O filme do Steve Jobs é oligarquia contra monarquia. O Steve Jobs é o monarca, o cara da Pepsi é oligarquia. A grande aposta é monarquia contra oligarquia. Os protagonistas são monarquia. Obviamente, o establishment é a oligarquia. E no Shin Godzilla tem um negócio que é, aparece o Godzilla. E aqui o Godzilla aparece de uma maneira muito curiosa. Ele é bizarro. Se você olhar o filme do Hideaki Anno, o Godzilla é bizarro. Ele é uma figuratura meio grotesca. Ele aparece como uma figura meio geleca, meio grotesca. E é muito bom porque é como o homem de hoje reagiria. Gente, será que é uma violação ambiental combatê-lo? Aí os outros falam, cara, tem que passar pelo Departamento de Saúde Pública. Ah, o primeiro-ministro tem que ouvir a ONU. Ah, o que os Estados Unidos acham sobre o que vai... Cara, e você começa a olhar e o Godzilla está destruindo todo mundo. E os malucos estão lá discutindo qual é o processo burocrático. Quando eles terminam de discutir o processo burocrático, o desgraçado do Godzilla já destruiu metade de Tóquio, sabe? E ele já está aterrorizando e ele vai evoluindo e ele vai crescendo conforme os caras vão até que chega um momento que um dos caras chega lá e fala, cara, isso aqui é Japão, a gente vai ter que se resolver de maneira patriótica, vai se unir aqui e a gente vai sacrificar por esse negócio. Mas eu olhando aqui eu falo, cara, isso aqui é um comentário, na verdade, sobre o governo atual, o negócio. E tem até uma cena, eles falam a palavra democracia muito bom, eles falam, ah não, mas é que a verdadeira democracia demanda isso, a gente tem que passar por todos os processos burocráticos. E aí tem um cara lá que é o protagonista na história e o cara insatisfeito falando, meu Deus do céu, cara, esses caras são malucos, cadê a desgraça do negócio para acabar com esse bicho? Então o nosso mundo a gente está paralisado porque nós tentaram nos cortar essas avenidas de crescimento real. Perfeito. E eu acho que a grande missão hoje, a minha missão obviamente é intelectual, é despertar coisas pela via intelectual mesmo, mas muito informar os líderes porque esses líderes muitos estão em empresas, sem dúvida, o caminho de formação é falar, cara, sai desse mundo burguês. Teve um cara que mandou muito bom, ele falou, no encontro que a gente estava de formação, ele falou, cara, o último mentorinha que eu fui, o negócio da discussão era Rolex, entendeu? E agora você está aqui falando de caros magro, até foi, é o contrato de falar, porra cara, mas é lógico, assim, nada contra o Rolex, baita marca, baita negócio, baita, eu valorizo muito a excelência das coisas que são feitas, mas a discussão do relógio como status, a diferença entre o cara que fez a Ferrari e o cara que quer exibir uma Ferrari, e os caras que fizeram a Ferrari amavam aquilo, aquilo era uma obsessão, aquilo era um sonho, se você só comprar para exibir, você ser um admirador eu valorizo, não sou contra, e aliás, acho legal, mas veja que por vezes falta o espírito da admiração do cara que faz, sabe? Do sacrifício de girar a... Teve um outro ótimo filme aqui também, Ford vs Ferrari, é um filme muito bom, é bacana, é o mesmo espírito, todos os filmes que eu estou citando, eles são parte da mesma coisa, ele fala, cara, e se o sistema inteiro estiver mentindo sobre o mercado imobiliário? Cara, está mentindo, é isso mesmo, você vai comprar aposta contra todo mundo, ah, mas aí vai vir fulano, vai falar que você não pode, vai vir não sei o que, é isso aí, cara. Que é a vida do empresário, todos os momentos da nossa vida, quando a gente vai criar alguma coisa que é disruptiva, as pessoas vão falar que não vai funcionar, em 2011, quando eu criei esse táxi, eu ouvi que se isso fosse bom mesmo, eu já teria feito nos Estados Unidos, é isso que eu vi. Mas essa mentalidade é muito podre, porque alguém nos Estados Unidos não pensou assim, certamente. mas é normal, tanto que vem o termo medíocre, de ser médio, as pessoas na média são, como o próprio termo diz, medíocres, então, se ela é medíocre, ela vai ter uma ideia de medíocre, agora pensa você como que isso é especial, se eu quero construir algo diferente, se eu quero me destacar, porque cargas d'água eu vou me alimentar de informações medianas, que eu vou perguntar para pessoas medíocras, não faz sentido nenhum, tanto que, puta, quais são as opiniões que importam para mim? São aquelas opiniões das pessoas que chegaram onde eu quero chegar, ah, tem opiniões de pessoas que não chegaram onde eu quero chegar que importa? Sim, se elas chegaram onde eu quero chegar naquela área delas, né, então, pô, as opiniões sobre uma formação de um homem virtuoso, uma formação de liderança que vem de você para mim, me importam, isso me importa, entendeu? As opiniões de um lutador de jiu-jitsu, né, que é campeão mundial, sobre, cara, como é que eu faço essa passagem aqui, como é que eu posiciono o meu peso, isso me importa, então, lógico, você está procurando a excelência onde ela estiver na área dos caras que estão cultivando a excelência na sua área. Sabe que hoje em dia o pessoal pega a opinião de um comentarista político de um canal X, que é um cara que não tem a mínima ideia do que ele está falando, e fala, isso aqui é a verdade. Esse é o caminho, e essa coisa do Brasil tem uma questão cultural que é, isso é coisa internacional. O cara vai lá e... o cara do Spotify não parou e pensou assim, ah, meu Deus, a Suécia, será que eu vou entrar no mercado americano? Cara, isso aí é frescura, entendeu? Exato. Mas a gente tem essa coisa meio ilha do Brasil, ai, que medo. Porque o país é muito grande. É muito grande e em volta tem só gente que fala espanhol. Exato. E tem a Amazônia no meio do caminho e outras coisas. Então, como o nosso país é meio isolado, ele criou uma psicologia de que ele é fora do resto do planeta. Exato. Tipo, a gente vive só o Brasil. Exato. Mas é besteira, cara. Se o seu produto é bom, abre lá nos Estados Unidos e comece a vender lá. Claro, vai para o mundo. Vai para o mundo, cara. Vai fazer um negócio, claro. Vê o mercado que é mais relevante, tudo, cada coisa tem um negócio, mas essa cabeça, se os portugueses tivessem pensado, ah, nós somos um país pequeno, não vai dar, China é muito longe, deixa para a França fazer porque é maior que nós, deixa para a Espanha. Os caras foram lá e falaram, dane-se, vamos lá, isso aí é China mesmo, é Índia, é o caramba, dá a volta ao mundo. A gente tinha que resgatar isso no Brasil urgentemente, espírito pioneiro. Hoje, o brasileiro, a burocracia estatal dominou a mentalidade, ela sugou a nossa energia. E não só isso, o Estado é um progressista, a coisa toda. Então, a gente foi desvirilizado, tá bom. Não só desvirilizado, até a própria noção de virilidade, a gente pensa que virilidade, eu sou o maior, como eu falei, luta, musculação, tudo isso eu valorizo. Mas a gente pensa que é só físico e a gente esquece do aspecto da paternidade, da guerra, todos os outros aspectos. Então, a gente reduziu a coisa. Beleza. Então, olhei para tudo isso, quero ser um homem grande. Mas, Guilherme, me parece alto demais o ideal. Quer dizer, viver uma vida moral, empreender. Pelo que você estava falando, é, estou fudido. Porque é o seguinte, você está falando de família, cultivar o físico, estudar, empreender, fazer a... Cara, você não tem hora no meu dia. E aqui vem a beleza do caminho que a gente está falando. A questão não é a perfeição, porque isso não existe. Novamente, entenda que não existe a perfeição. A perfeição é no céu, é fora desse mundo. É a busca, né? Ela não é isso. A excelência é, amanhã você está melhor que ontem. Exato. Perfeito. Essa é a excelência. A excelência que todo dia, um pezinho sobe ali na academia. Um porcento melhor todos os dias. Todo dia, cinco quilos aumentaram. Todo dia, um golpe a mais no jiu-jitsu, você está melhor para fazer do que... Você melhorou um pouquinho na guarda. Perfeito. Cara, agora eu faço guarda um pouquinho melhor. Exato. Mas eu sei o quê. Agora eu sei usar o joelho para me defender de uma passada de guarda. Perfeito. Cara, mas isso é muito básico. É básico, mas o joelho está lá e antes não estava. É isso. É que hoje o faturamento da sua empresa aumentou 20%. É isso aí, 20%, cara. Aumentou 20%. Ótimo. Olha o mundo... Faça isso por 10 anos. Faça isso por 10 anos, você vai ver o que é. É muito dinheiro, é muita coisa. Então, a coisa do desenvolvimento pessoal é a avenida, sem dúvida. E aí, quando você tem isso, aí vem a coisa que eu estou maturando agora. Beleza. Guilherme, deu uma evolução grande. Agora eu vou me juntar com outros iguais e aí só aí entra o mundo da política. Porque as pessoas estão imaginando política que é terceirizada, é global. Exato. A eleição. Fala, não, não. Primeira coisa da política é resolver minha vida e minha empresa. Agora eu vou me juntar com outros empresários. Perfeito. Pronto, essa é a minha política. Pô, mas isso aí é pouco para o Brasil. Cara, como que é pouco isso? Fala para mim que é pouco depois que você tiver 500 grandes empresários. Perfeito. Fala para mim não sei o quê. Agora, se você não articula a sua empresa e os seus amigos empresários, por que você está falando de mudar a política nacional? Não. Então a gente está trocando o macro pelo micro de uma maneira burra porque não é a mudança real. Porque agora que esses caras, se você tem 500 empresários que estão nessa mesma vibe política de alto nível, cultural e tal, a qualidade da proposta é outra. Com certeza. A força, inclusive, para não pôr lá. Então a pessoa olha muito a eleição e fala assim, quero um messias na eleição. Ao invés de fazer a articulação política da sua comunidade, do seu grupo, essa troca, que eu acho que tem muito a ver com o iluminismo, que o sistema político sabe. Cara, o sistema político vale nada. Se eu pegar todas as leis do planeta, elas não têm o poder que a sua alma tem. Uma dona de casa, ela é um indivíduo capaz de uma disrupção maior do que uma lei. Porque uma lei é uma abstração, ela é um treco genérico. A dona de casa chega e bota a ordem na casa dela e educa um filho. Tem uma história desses jesuítas, que é Pedro Claver e Afonso Rodrigues. Pedro Claver foi o cara que evangelizou a Colômbia. Foi tipo um... O cara era gigantesco. Uma figura icônica lá para a Colômbia. O mentor dele, primeiro, era o porteiro. Animal. Quem era o porteiro? Ele era mais velho, queria ser jesuíta. Não tinha mais idade para ser padre e para ser nada. Aí ele chegou lá e falou, posso ser o porteiro? Os caras falaram, cara, entra. E daí o cara virou o porteiro. O cara lá, porteiro. Aí eu chegava e ficava conversando com os jovens que passavam na recepção. É isso. Aí ele chegou e ele começou a contar das grandes navegações do não sei o que para um menino. Que era o Pedro Claver. O menino falou, eu vou para a Colômbia. Que animal. Então é, se você pegar, a história da Colômbia foi transformada por um porteiro. Que animal, cara. E assim como esse, quantas pessoas não tem? Então um porteiro pode fazer uma mudança nacional. Claro, aqui é um porteiro vinculado a uma instituição que tinha um caráter, uma pedagogia de amplo nível. Mas ele criou essa ambição em Pedro Claver. Antes de continuar o episódio, eu quero te fazer um convite. Se você é um gestor, você precisa saber que empresas que não evoluem morrem. Por isso, criamos a imersão do G4. Ela possui três pilares. Primeiro, conteúdo de altíssima qualidade que trazem as práticas das empresas que mais crescem no mundo para o seu negócio. Segundo, mentorias em que você pode tirar as suas dúvidas com os mentores, como eu, e que não são professores, mas sim empresários bem-sucedidos que já passaram pelos desafios que você está enfrentando hoje. Terceiro, networking com outros gestores, pois sabemos que a jornada do empreendedor é solitária. E por isso, oferecemos um ambiente onde você pode fazer relacionamentos e também negócios. Se você quiser ser mentorado por mim e outros empreendedores, é só entrar em g4educação.com barra mentoria ou ir na descrição desse episódio e clicar no link para se inscrever no processo de seleção do G4 Imersão e Mentoria. Nela, você terá três dias comigo, Alfredo e Bruno e também acessam a plataforma com conteúdos exclusivos para transformar o seu negócio após a imersão. Um verdadeiro MBA de três dias com lições que você já irá aplicar um dia depois na sua empresa. Esse é o outro ponto, por exemplo, na escola, me foi ensinado que a ambição era um vício e não uma virtude. E é o contrário, né? A ambição, para mim, é a maior virtude que um ser humano pode ter, porque é através da ambição que a gente tem a internet para poder transmitir esse podcast que a gente está gravando. É através da ambição que existe energia elétrica, né? Se não for expor... A ambição é tudo. É da ambição que nasce a vontade de construir, né? O que é totalmente diferente, diametralmente diferente da ganância, né? A ganância é quando, por eu querer construir um sistema elétrico, eu vou passar por cima de tudo e de todos, vou quebrar a barreira da moral e ética para poder construir. Esse é o tipo de pessoa que você não quer perto de você, é a pessoa gananciosa. A pessoa ambiciosa é exatamente o tipo das pessoas que você quer do seu lado. É o que você quer, inclusive, influenciar nos seus líderes, né? influenciar a tua ambição, né? Com certeza, quando você olha um cara e chega assim, cara, eu amo ganhar dinheiro, gastar não me incomoda tanto. Você fala, porra, o que é esse cara? Qual é que é desse cara? Vocês entendem como você olha diferente? Exato. Eu amo tomar soco na cara. É bom que aí eu cresço. Você fala, porra, cara, esses caras, quando o cara está com essa mentalidade e ele fala assim, o cara que não quer crescer já tem uma coisa errada na mentalidade. E tem uma coisa errada, não é porque, ah, você está julgando o cara. Não, não, não. É que o espírito começa a retrair. retraindo, aí vem a coisa da tristeza, não sei o quê, o cara está encolhido. Essa história do espírito retrair é mal, é maligno. Essa é a formação da educação, é o seguinte, idade média é malvada, igreja é malvada, exército é malvado, família é malvada, ambição é malvada, empreendedorismo é malvado. O que é bom? Ah, o que é bom é igualdade. Mas para para pensar essa palavra igualdade que ela é muito curiosa. Igualdade, dignidade, perfeito, as pessoas têm uma dignidade. Mas igualdade em absoluto? Bom, isso não existe. Eu já sei que eu sou diferente de todo mundo. Exato. Eu sei que eu não sou igual a mim mesmo de um dia para o outro. Verdade. Então é esse princípio igualitarista que ele começa a, se você pensar assim, liberdade, igualdade e fraternidade, os princípios lá da Revolução Francesa. Tá, vamos meditar um pouco sobre isso. A Revolução Francesa matou, aliás, uma galera. Aliás, matou o maior cientista da França na época, que era Lavoisier, que foi morto, por ser aristocrata e católico. Matou mais gente que a Inquisição inteira, a história inteira da Inquisição é que a Revolução Francesa matou mais na primeira semana. E a Revolução Francesa gerou uma sequência de ditaduras na França que ela dificilmente se recuperou e a França virou um caos. E agora virou elencado como a maior libertação da humanidade. Vamos olhar esses princípios. Igualdade. Cara, eu não sou igual a ninguém. E eu não sou igual a mim mesmo. E eu, se eu quiser ser igual a mim mesmo, eu já vou piorar na minha vida. É verdade. Se eu quiser ser igual a minha esposa, vai ser complicado. Isso não é... Ah, então você se acha melhor que os outros. Não é esse o ponto. É por eu me achar limitado que eu cresço. E isso não é igualitarismo. Então, hierarquia é a princípio de como uma coisa cresce. Então, não serve. Liberdade é um princípio curioso também. Por quê? Liberdade real é autonomia. Não é liberdade. É liberdade de verdade. Então, por exemplo, se você sabe se defender, você tem uma liberdade. Verdade. Se você começar a encher a cara todo dia, você vai ficar escravo. Então, na verdade, a liberdade está altamente vinculada à sua autonomia. Os caras falam assim, hoje eu sou livre. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Fala, cara, que liberdade que você tem? Você consegue se defender? Propriedade é sua mesmo se você quiser proteger ela. Então, a gente trocou a abstração de fazer qualquer coisa pela liberdade. Liberdade real envolve virtude, envolve força. Verdade. Se você tem mais dinheiro, você é mais livre. Verdade. Se você tem uma família está, você é mais livre. Se você controla os seus vícios, você é mais livre. Se você segue os seus vícios de maneira indiscriminada, você é escravo deles. É verdade. Portanto, a liberdade não é uma abstração que o governo dá ou não dá para você. É você que conquista a partir do seu grau de virtude e de autonomia e de conquistas pessoais. Então, liberdade também é um princípio que, como política, é propaganda enganosa. Verdade. Do modo como fizeram. Fraternidade. Verdadeiro amor entre as pessoas é o amor de pessoas que buscam a excelência. Fora do idem velho, idem noles, lá do Aristóteles, fora do pessoas que amam as mesmas metas, não tem fraternidade real. E a ilusória fala, como assim, Guilherme? Ó, pensa bem. Uma pessoa quer se drogar. Eu quero criar um empreendimento. Se drogar de maneira indefinida. E eu quero ter um empreendimento. Falar, cara, em algum momento eu vou ter que ou ajudar ela a sair daquele negócio ou as metas dela vão chocar com as minhas metas. Não tem como a gente não bater a cabeça em algum momento como projeto de vida. Eu posso amar ela, eu posso ajudar ela e vice-versa, mas em termos de construção, de construir em conjunto, eu não tenho como. E isso não é um desprezo por ela, é simplesmente um fato de que, agora, vamos supor que ela modera os hábitos, pega uma vida equilibrada e começa a construir algo. Agora começa a transformar a relação. Então, a qualidade da fraternidade depende da qualidade do projeto mútuo. Claro, se eu quero ter uma vida familiar, eu e minha esposa tem que ter um projeto mútuo. Os meus amigos tem que ter um projeto mútuo. Então, a união do projeto, do propósito, gera um vínculo mais poderoso do que é. A compaixão é necessária. E não é que você só ser amigo de pessoas de excelência. Você tem que ter uma compaixão pelas pessoas que estão mal. Mas você veja como a gente até usou outra palavra agora. Eu já falei de uma compaixão, você está olhando para um cara que está com dificuldade e se compadecendo. É diferente de eu chamar e falar, cara, vamos aqui montar uma empresa juntos porque a gente precisa fazer um propósito comum. É outra relação, só é outra relação. Com certeza. Então, a fraternidade que estão falando também não é possível e ainda mais ela não é possível se você tiver uma visão errada dos outros dois, liberdade e igualdade. Ou seja, o pacote iluminista hoje que nos venderam, ele está minando a nossa capacidade de amar o próximo, de ser livre de verdade e de ter igualdade de oportunidade. De construir as coisas. De construir as coisas. Quando você pega uma companhia, por exemplo, um dos elementos culturais que a gente tem aqui na companhia é a gente não é uma família. A gente não é mesmo. Por quê? Porque isso aqui é uma empresa. Isso aqui, cara, é um professional sports team. Num time de esporte profissional, num time que está jogando lá o Super Bowl agora, domingo, só ficam os melhores, meu querido. Só quem entrega, só quem de fato treina, quem joga bem, quem dá resultado. Tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar o jogo. Numa família não, se você tem um membro da tua família que é um membro problemático, você acolhe, porque a tua família vai fazer o quê? Mas mesmo assim, numa família, a família é boa, você acolhe, sempre, você nunca abandona, mas sem detalhe. Você trabalha para desenvolver. Com certeza. Porque se você largar, porque esse é um raciocínio que está destruindo as famílias hoje. Exato. Meu filho é livre. A palavra, olha como ela é enganosa, olha como o diabo está no detalhe. Ele é. Você é livre para pular de um prédio também. Até aí, estou livre aqui para pular de um prédio, mas a questão é, o meu filho, na minha casa, tem que seguir uma regra boa, senão ele vai se lascar. Verdade. Ele vai se lascar, não porque, ah, você está ameaçando seu filho. Não, não, a vida vai lascar ele. Então, eu preciso explicar para ele que ele vai se lascar na vida dele claramente. Isso tem que ficar claro na pedagogia. Meu filho, não pode sair qualquer coisa. Uma casa boa, tem liderança, tem clareza. Na história do filho pródigo, o filho pródigo fez merda fora da casa do pai. Quando ele volta para a casa do pai, ele é acolhido. E tem a história do irmão mais velho que não quer que o filho pródigo volte. Esse cara aí gastou todo o dinheiro. Não, o pai faz a festa para acolher. Mas agora que ele voltou, a regra na casa do pai é a regra do pai, não é a regra de outra pessoa. Perfeito. Então, a própria questão da família já tem que ser recontextualizada para ter uma visão mais, entre aspas, meritocrática dentro dela no sentido de luta para melhora mútua. A diferença é que numa empresa você tem que cortar as pessoas que não estão produzindo. Exato. Uma família você tem que reformar as pessoas que estão produzindo, é diferente. Mas a despeito dessa diferença, a família tem que ter um pouco desse espírito também. Faz sentido. É que no ponto de vista aqui da companhia, se eu tenho uma pessoa que digamos que ela não esteja entregando, então pode ser que eu queira lateralizar essa pessoa na companhia porque eu acho que ela tem os valores da companhia, eu acho que ela é uma pessoa boa, mas para aquela função que ela está executando ela chegou no pedro. Pô, deixa eu tentar lateralizar essa pessoa. Agora, se existe um problema estrutural, se o hardware está estragado, se o hardware estragou, meu querido, aí não tem como consertar o software. O computador vai ter que ir. Aí você tem que retirar, porque o software você conserta, agora o hardware não dá. Aí é bom para a vida do cara sair. Exato. E é bom para o líder dar essa oportunidade desse liderado sair para ele se desenvolver, porque senão sabe o que acontece, Guilherme, eu já vi acontecer várias vezes, estou há 21 anos fazendo isso, então já passei por alguns ciclos. Às vezes você deixa uma pessoa que você gosta ali embaixo da tua asa, porque vocês têm uma comunhão de ideias, você gosta da pessoa, mas tecnicamente ela não deveria estar fazendo aquilo ali. E essa pessoa fica ali um, dois, três anos. para o desenvolvimento dela. Eu preciso demitir essa pessoa. E você demite, sabe o que acontece? Quando ela vai para outra função, eu tenho três anos de experiência nessa função, ela é contratada, quatro meses depois ela está demitida. E você fala, o que aconteceu? Foi demitido, o cara te liga e falou, bicho, esse cara tinha três anos que estava fazendo isso, entrou aqui e não sabia fazer esse negócio. Ou seja, você tirou o seu... Você criou uma ilusão para o cara. Você tirou o direito dessa pessoa de se desenvolver e criou uma ilusão que ela estava fazendo aquele negócio. Você se lasca, na verdade. O que você tem que ter dó não é o de descomensar as pessoas. O que você tem que ter dó é de perder os caras que são bons. E principalmente os caras que são bons vão abrir outra empresa igual a sua e começar a competir rapidamente. Perfeito. Rapidamente. O que você tem que ter medo é de não conseguir dar o caminho para o cara que é bom para o cara que é ruim, cara. E assim, o cara que é ruim, claro, tem caminhos, às vezes tem funções que são boas para ele, cada um tem o seu caminho. Mas, cara, a verdade é que ficar enganando as pessoas é ruim. O mais importante de tudo é um negócio que eu sempre destaco aqui para os nossos clientes do G4. Empresa não é ONG, meu querido. É, não é. Nossa função não é fazer trabalho de ONG. Nossa função é gerar valor para os nossos stakeholders, os acionistas e os nossos clientes. Então, as nossas decisões têm que ser centradas em como que eu gero valor e como que eu perpetuo esse processo de geração de valor. Qualquer coisa que eu vou fazer fora disso, eu estou buchetando na minha companhia, eu estou tentando destruir aquilo que gera emprego das pessoas. E você está sendo mentiroso, você está, primeiro, degenerando a sua companhia porque ela vai fechar a porta. Exato. E daí a companhia ONG não vai conseguir nem fazer atrapalho de ONG, nem de companhia, nem nada, e não vai já descer uma hora. Exato. Depois, você está enganando as pessoas porque isso não é uma carreira, isso não é um desenvolvimento, isso é um negócio. Depois, se você não demite esses caras, você vai ter que fazer um lay-off grandão. Exato. Vai ter que mandar um monte de gente embora, não só... E daí entra caras melhores, piores. Exato. E depois, tem um outro problema que é o seguinte, não é muito melhor quando tudo é muito mais aberto. Com certeza. Quando é muito claro para as pessoas que é G4 educação, educação empresarial, é isso que eu dou. É isso. Não é melhor? Eu falo, cara, então eu tenho que ser mestre em educação empresarial ou nos programações de software aqui, não sei o que. É isso. É excelência, veja. Ela tem que... A gente tem uma cabeça que é... E o cara tem que internalizar isso e falar, como eu viro o melhor programador, se ele tem essa cabeça, como eu sou o melhor programador que eu posso ser, demitido ou não, não é um problema para ele, inclusive. Com certeza. Ou seja, muda o mindset da coisa porque assim, ou ele vai... Aí que está. Porque se ele é o melhor programador, você vai ter que valorizar ele. Não valorizou, você teve um problema. Mas vamos supor que sei lá, deu um problema, do nada, algum problema pessoal, o cara não conseguiu desenvolver e tal. Cara, se ele trabalhou para ser o melhor programador, ele vai performar, ele vai fazer. Só que se ele não tem essa cabeça de ser o melhor programador, se a cabeça dele é quantos dias a mais eu posso ter de home office? Quanto que eu posso ganhar mais e trabalhar menos como, infelizmente... Porque agora, o problema de TI, por exemplo, tem esse vício, que faz mal para quem é da TI. Aí o recado. TI é uma área maravilhosa, ama tecnologia. Só que quando você tem emprego demais para relativamente poucas pessoas, começa a valorizar demais o profissional, o cara tem aquele feeling do tipo, como é que eu trabalho menos e ganho mais? Você fala, cara, sua discussão é essa. Sua discussão é como é que você arruma mais problema para a sua vida bom. Perfeito. Esse raciocínio que você está assim, ah, quero mais uma melhor, porque senão eu vou para outra empresa, ele começa a minar. O problema não é a sua relação com o empregador, é a sua mentalidade com você mesmo. O que eu converso com os meus amigos, como eu estou em tech a vida inteira, eu tenho muitos amigos devs, o que eu converso com eles é o quanto que é letal para o desenvolvimento de carreira dessa pessoa ficar no home office. Porque o que acontece? Quando essa pessoa está no home office, Guilherme, ela consegue executar muito bem aquilo que ela já sabe. A companhia consegue executar muito bem aquilo que ela já sabe. Eu concordo, tá? O problema é que aquilo que a gente já sabe é 30% do que eu estou fazendo. 70% do que eu vou fazer é aquilo que eu ainda não sei. E o que eu não sei depende da inteligência coletiva, depende de commute, viver junto com outras pessoas que pensam diferente, que têm outras ideias, que eu vou estar tomando um café contigo aqui, discutindo um assunto, nada a ver com o nosso trabalho, mas do nada eu vou puxar um assunto que tenha a ver com esse trabalho e vai me vir um insight e tem uma outra pessoa aqui que é de uma área diferente, vai participar dessa discussão e pode ser que com isso me venha um insight importante para eu poder fazer alguma coisa na companhia. Com base nisso, eu desenvolvo na minha carreira, eu falo, cara, você é um cara que está trazendo boas ideias para a companhia, você é um cara que está trazendo valor, você não quer gerenciar essa área, não? E aí a pessoa vai crescendo, né? E o cara vai virando líder em outras coisas que ele nem imaginava. Abre um hardware, qualquer hardware, abre uma porcaria de um microfone que nem esse e começa a olhar dentro. É aquele espírito dos caras que foram para a lua, é esse, sabe? Olha para a sua casa e fala, e aí é aquele espírito meio, o Tesla, tipo, vamos aqui, o foguete vai subir, estamos aqui. Exato. Ele é mais produtivo, ele funciona melhor que o governo americano. Hoje a Tesla que faz viagens para a cidade não é o governo americano, porque os caras estão lá mexendo no foguete na linha, porque o cara chama os caras e fala, bem, vem aqui agora, olha o porcaria do foguete. Vocês veem o foguete. Então essa coisa da TI mais ativa, mais liderada, mais presente, cara, isso aí faz um poder desgraçado, é fomentado. Então eu entendo que não ouçam os seus colegas, ouçam o seu chefe, não no sentido que o seu chefe pode ser melhor ou pior, mas quando ele é um exemplo, porque, cara, você quer almejar crescer, você não quer almejar estar onde você já está, entendeu? Não, e mais do que isso, cara, muitos dos meus amigos que são devs, eles falam, pô, eu quero empreender um dia. É nobre isso. Inclusive, o maior orgulho que eu tenho é quando uma pessoa que trabalhou comigo sai e abre uma companhia e eu tenho, literalmente, centenas de exemplos desses no mundo inteiro, que estava quase no mundo inteiro. Eu já vi várias pessoas que saíram e hoje são bem sucedidas nos seus negócios, inclusive. Algumas dezenas são bem sucedidas nos seus negócios. Mas é assim que você cria muito de uma comunidade muito boa, né? Quando os caras saem e criam as empresas deles. Você vê que você está fazendo um bom trabalho de liderança. Agora, qual que é o ponto? Se eu estou ali, home office, com dois, três empregos ali, só fazendo aquele básico que eu sei fazer, trabalhando o mínimo ali e tal, eu estou otimizando para ganhar dinheiro presente, mas não estou fazendo construção de equity que é para ganhar dinheiro no futuro. Primeiro que eu não estou construindo riqueza. Estou só pagando as minhas contas ali e guardando o dinheirinho que se citou. E segundo, que eu não estou me desenvolvendo enquanto pessoa que eventualmente seria o necessário para que depois eu funde a companhia. Ah, TG, mas eu conheço fulano que trabalhava de home office e tal, e para umas empresas na Alemanha que hoje é founder. Beleza, ele é uma exceção. Na média, não vai ser isso que acontece. Mas tem esse convívio social, cara, para conseguir abrir uma empresa. Exatamente. Porque uma porcaria da minha empresa, uma boa parte do problema é um convívio social. Exatamente. Você acha que esses caras, por exemplo, essa coisa do Alexandre o Grande, pegando lá do nosso tema inicial, o cara é caçar e andar num cavalo e trocar pancadaria com os caras, entendeu? Pô, mas você fala, ele é o rei, ele não precisa. Sim, mas é por isso que ele é o rei bom, cara. Porque ele foi lá tomar pancada, porque o cara toma soco, porque alguém bate nele, entendeu? Porque alguém foi lá, porque o desgraça do... Eles gostaram de lutar com um bastão. Imagina como que era a luta de bastão dos caras. Os caras deviam sair muito quebrados, ia ser muito lixo. Os caras não tinham até nenhuma... Você sabe que tinha uma espécie de MMA na Grécia Antiga, né? Não, eu não sabia. É, tinha. Eu chamava pancration. Na Grécia Antiga tinha pugilismo, o wrestling e a combinação dos dois, igualzinho, muito parecido com como aconteceu aqui, criou o pancration, que em Atenas, em Esparta, valia dedo no olho e mordida. Que loucura. Em Atenas, não. Então era um negócio... Imagina como é que era o treino. Cara, os caras eram muito brutos. E o... Platão não recomenda, aliás, o pancration. Ele recomenda que você treine pugilismo e wrestling, porque ele entende que pode ter muita lesão e daí... É dedo no olho, pô. Você pode ficar cego. É. Não, Platão... Platão falava que pancration não era... O próprio Alexandre não quis treinar pancration, porque ele falou que isso aqui ia quebrar, ele não ia conseguir. Mas a coisa do wrestling, eles falavam que era necessário. É claro, pô. Porque se o cara não tem a noção de fazer isso, como é que ele vai fazer a coisa da empresa, cara? E aí é que a gente olha assim e fala... Cara, Guilherme, uma vez uma pessoa falou pra mim, então você tá falando pra eu pagar pra apanhar. Eu falei, isso. É. Não só tô falando pra você pagar pra apanhar, como você tem que mostrar pros seus liderados que eles têm que pagar pra apanhar também. Exatamente. E daí tem que todo mundo apanhar. Fico feliz que você esteja falando isso. Vai todo mundo se fuder. Agora vai falar, pô, vai todo mundo se fuder. É isso mesmo. Quem entra aqui é pra se fuder. Aí todo mundo olha e fala, caramba, entrega pra mim e fuder. Sim, mas veja, você tem dois modos de se fuder. Se fuder, porque você fez tudo errado e vai se fuder agora. Ou você vai se ferrar porque você tá se ferrando, crescendo. São dois modos muito diferentes. Exato. Todos os casos na vida você vai se ferrar. Desculpa te contar, a vida é pra se ferrar. É isso. A vida é batalha, a vida é guerra. Ou você faz a batalha simulada pra depois a batalha real ser mais leve. Ou você não faz e você vai se lascar. No caso, você tem que focar nas habilidades que você não tem. Se o cara é um baita programador, às vezes ele não desenvolve outra habilidade social. Normal. Ele tem que focar nela. Se o cara é um baita cara social, às vezes ele não sabe programar. Às vezes ele é muito bom. Isso nas empresas também. O cara que é muito bom socialmente, mas a coisa técnica dele ainda tem um ponto. Às vezes esse cara, o que ele precisa é exatamente isso. Programar, abrir um software na mão, abrir um negócio. Aprender lógica. Aprender lógica, fazer um outro negócio. Eu acho que a busca da virtude, inclusive pelo menos a forma como eu faço na minha vida, meus amigos brincam que eu gosto de esportes que comprometem a minha vida e a minha integridade física. Mas por que desse negócio? Porque eu falo assim, cara, como que eu me desafio ainda mais? Então chega um momento que os teus desafios estão dominados, eu falo, pô, eu quero um desafio maior. Sei lá, no carnaval agora eu vou fazer uma viagem de esqui e aí eu vou para dropar um pedaço da montanha específica de Jackson Hole que chama Corbett's Color. A Corbett's é um drop de 90 graus mesmo assim. A queda é livre quase no negócio. É quase uma queda livre, é realmente bem perigosa. E os meus amigos estão assim, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu falei, não, você não vai fazer isso. Eu falei, você quer apostar 100 mil reais? Não, não vou apostar porque eu sei que você vai. Eu não quero que você se quebre. Eu não vou me quebrar, eu estou me preparando para isso há muito tempo, no início do ano. Eu fui para o Japão, fiz 15 dias de Japão que é tretíssimo, fui agora para a viagem na França e estou engatando em Corbett's porque, cara, estou com o negócio no pé, eu estou achando que eu vou fazer. Porque há muito tempo, até uns dois anos que eu olhei para aquela Corbett's, eu falei, cara, eu não tenho condição de fazer a Corbett's, só que eu vou me preparar para esse negócio. E, pô, eu sou um brasileiro, estou falando de snowboard, então não tem tantas oportunidades de treinar assim. Não tem, não tem. Não tem cultura disso, aliás. São algumas semanas. Eu imagino que não tenha tantas pessoas assim que você, no dia a dia, que é tão fácil achar que praticam nessa intensidade. Eu quase não conheço. Aqui no Brasil, eu acho que eu conheço uma pessoa, para dizer sério, que faz a mesma intensidade que eu faço snowboard. Jiu-jitsu, pelo menos você consegue atravessar a rua e ter cara de alta performance. Você tem um momento, né? Snowboarding é fogo. Mas é sobre o desafio. Então, quando eu vi a Corbett's, eu falei, cara, eu quero dropar a Corbett's, velho. Se eu vou dropar bem, se eu não vou, se eu vou cair, se eu vou me quebrar, eu estou cagando. Eu quero fazer. Para falar, check, eu fiz essa porra aqui. E eu acho que falta um pouco nessa busca da virtude das pessoas essa vontade de se colocar em risco, essa vontade de se colocar no perigo de errar. Porque as pessoas, elas erram e elas murcham, elas se frustram. Elas, ai, não deu para mim, deixa para lá. E o que eu vejo, a característica das pessoas, dos grandes líderes, que quando a gente lê sobre eles, ou pessoas que eu admiro, são aquelas pessoas que, pelo contrário, elas crescem na adversidade. Elas têm o prazer pela resolução de um grande problema, né? Com certeza. E a... Esse é o que você falou do prazer da divisidade, é tudo. Alexandre gosta de estar no meio da batalha. Ah, mas ele podia morrer assim. Isso. Faz parte. Faz parte. Morreu uma hora. Não da batalha, morreu de uma doença. Mas morre, cara, as pessoas morrem. Morrer você vai de qualquer jeito. Exatamente. E eu tinha... Eu dava... Eu chegava uma hora que o cara falava, vamos discutir religião. Eu falei, tá bom. Primeira discussão de religião, você vai morrer. É isso. Pô, se você não entendeu isso, eu não vou discutir o resto. Exato. Eu parei aí a discussão porque você não lembra que você vai morrer, cara. E o mundo atual tá falando pra você que você não vai morrer. E paradoxalmente, o mundo que fala que você não vai morrer, tá todo mundo com pânico de morrer. É verdade. Sem entrar na discussão mais específica dos últimos anos, todo mundo em pânico de morrer num mundo que finge que não morre. Eu tô mais preocupado em como que eu vou viver do que se eu vou morrer, cara. Claro. Tem que amar mais o nome da honra, como eu falei. Amo mais o nome da honra que tema a morte. Você não tem que temer a morte. A morte vai vir. Você vai morrer. Acabou. A vida é assim. Essa é a parte da vida. E aí vem esse paradoxo que tem no outro do Hideaki Anno, o outro filme. Ele fez o Ultraman também, na mesma linha. Ele tá refazendo os clássicos japoneses. Ele tem uma cena ali que ele fala vocês humanos... Um alien chega lá e fala vocês humanos são muito estranhos, né? Porque vocês amam a vida até o ponto de querer morrer. Eu não consigo entender esse conceito. Se vocês têm alguma... Se vocês têm alguma coisa off, assim, né? Porque o filme fala você quer morrer por esses caras. Por que você quer morrer por esses caras? E esse espírito de entregar a própria vida, ele é muito poderoso. Ele é o espírito de quem não é escravo. Por quê? Como que você é escravizado por uma burocracia? Quando a burocracia começa a falar assim é, mas se você não fizer o que eu tô te falando eu vou te prender. Se você não fizer o que eu tô te falando eu vou te perseguir. E se você olhar os primeiros cristãos, os grandes líderes, não sei o que, como é que os caras eram? Isso. É isso mesmo. Sempre perseguidos. Pode me perseguir. É isso aí. Tô aqui. Sócrates. Sócrates foi morto? Perfeito. Aí ele fala assim ah, mas eu não vou... Então você vai ceder. Eu falo, não. É isso. Mas eu vou te matar. Isso. Me mata. Eu não vou ceder. Aí todo mundo que tá olhando aquele negócio olha pra aquilo e fala cara, esse maluco é o real deal. É isso. Porque não tem mais... Porque quando morre, bicho... Porque a coisa pode ser seriedade até o ponto... A coisa pode ser da boca pra fora até o ponto que não... que não tem skin in the game nesse... Skin in the game literal. Exatamente. Agora quando vira skin in the game literal morre. Isso é a mesma coisa do princípio político. Júlio César unificou o Império Romano morrendo. Porque ele... Ele faz a intervenção ele ganha a guerra civil e ele perdoa os adversários que é a coisa mais insana da época porque todo mundo matava os adversários. Júlio César enche o baú com as cartas dos caras queima com a zé de oliva e fala perdoados. Que animal. Os caras juntam todas as facas e falam assim agora vamos esfaquear esse maluco na rua. Esfaqueiam ele. Quando César morre o Império Romano inteiro todo mundo vive no Império Romano. Todos os lideranças olham lá e falam César estava certo. Esse é o cara. E aí esses caras que olharam para César como líder a briga que tem depois entre Marco Antônio e Otávio é a briga entre dois Cesaris. E até hoje até agora o nome César virou sinônimo de monarquia na Europa inteira. É o Kaiser é o César é o não sei o que virou sinônimo porque todo mundo entendeu esse ato de perdoar os inimigos na vitória porque só perdoa quem ganha. Exato. Quem não ganha desculpa não perdoa. Então essa virtude da fraqueza aí perdoa tá bom mas tem que ganhar para perdoar. Essa virtude de quem ganha e perdoa da magnanimidade desse nível que o cara morre isso é autoridade num nível muito alto entregar a vida Sócrates e César que são essas figuras se você olhar se fala que a civilização ocidental tem três fontes Roma Grécia Antiga e o Cristianismo os três caras morreram se você olhar o fundador do Império Romano foi morto esfaqueado o fundador da filosofia grega que é o Sócrates bebeu a cicuta foi obrigado a morrer e Jesus Cristo foi crucificado ou seja todos os fundadores dessa nossa cultura foram pessoas que entregaram a vida para criar essa cultura que nós temos nós estamos em débito com eles o homem do ocidente quando tem aquela cena lá que o Aragorn sabe no Senhor dos Anéis o cara fala vai chegar um dia de escudos quebrados de espadas em que os homens vão largar todo o espírito de honra mas não é hoje hoje vocês lutam homens do ocidente aquilo é para nós aquilo é você você é o homem do ocidente que não lembra que é o homem do ocidente que te fingiram que você não é que você não tem nada a ver com esses caras você pensa Jesus Cristo Júlio César de Sócrates e não tem porra nenhuma com esses caras não tem nada a ver eu estou cuidando do meu ele fala cara a cultura que você vive a capacidade que você tem as coisas que você tem vieram desses caras então como que você retribui eles não é de nenhum outro modo se não sendo digno do legado que foi passado a retribuição que você está na sua batalha então você tem que olhar e falar cara o legado da filosofia grega é meu o legado da civilização cristã é meu e o legado de Roma é meu eu até brinquei lá em Portugal que Brasil é Portugal e Portugal é Roma isso é visível eu andei numa ponte em Portugal foi feita pelos romanos cara tem ponte caindo agora no Brasil a ponte dos romanos está em pé tem gente andando naquela porcaria agora os caras são os romanos está lá em Portugal está em pé o negócio e tem uma cara de rigidez cara que você olha e fala essa porcaria não vai cair nunca tem cidade romana lá está intacta o negócio o negócio foi feito há 3 trilhões de anos atrás claro não é a cidade mas cara sei lá 2 mil anos 2 mil anos aquela porcaria está intacta e aí tem um monte de coisa hoje que não sustenta você fala cara que diabo é isso então quando você começa a entender esse espírito para além da sua era começa um jogo que tem na filosofia que é entre o temporal e o atemporal você luta muito no temporal para construir o atemporal seja a luta de sangue no que está imediato no que é agora mas é a luta de sangue para construir o que é eterno é isso que forja os grandes homens não tem nenhum grande homem que não tem visão para depois da sua morte nenhum grande homem aí vem os líderes do século XX muitos deles fazem reformas morrem acaba a reforma ou acaba a eleição acaba a reforma acaba não sei o que acaba o negócio então eles são líderes que eles até tem o espírito combativo mas eles nunca estão pensando no no aí se e se eu morrer e se eu perder ah se eu morrer eu perdi Júlio César o que que ele fez Otávio não é filho dele Otávio é adotado porque ele não tinha o filho para fazer então o que que ele faz ele adota o cara o Brutus também que foi um dos que matou ele então ele adotou certo e errado mas ele adota o menino para preparar que eu vou morrer e você vai assumir o lugar então você vai assistir aqui para se preparar Otávio é o cara os caras fizeram a Eneida o maior épico do Roma a partir do Otávio o negócio épico nível nível mestre até hoje a gente usa a Águia SPQR toda coisa dos negócios os americanos foram fundar o país deles o que? coluna Águia o negócio o cara olhando e falando cara isso aí era o bicho SPQR aliás é porque o império acaba com a briga entre o senado e o povo e daí agora é senado SPQR significa senado e o povo de Roma ou seja agora bicho não tem essa briga não tem a briga da elite com o povo aqui é uma coisa só é a Águia e o SPQR tem bueiro lá em Roma você anda lá em Roma tem uns bueiros assim SPQR porque a visão dos caras era essa e essa cultura universal obviamente bebe uma moral do cristianismo que é uma moral porque você podia Roma era muito focada em mérito poder vitória conquista batalha que é um elemento essencial mas aí falta amor ao próximo compaixão misericórdia visão de uma série de coisas que o cristianismo agrega são valores que permite conviver com alguém e principalmente me fugiu o termo colaborar colaborar porque a sociedade é formada de colaboração é o amor mútuo o verdadeiro não o aguado mas o amor mútuo verdadeiro ele vem pra aperfeiçoar essa cultura romana e junto com esse amor mútuo e entrega aí uma visão pra depois da morte junto com isso que o cristianismo agrega vem o pensar vem a coisa dos gregos medicina lógica o cultivo da inteligência educação pedagogia cara essa união é do caramba você vai falar porra essa união é muito forte é isso mas aí construiu a sua civilização a civilização nossa é isso daí que vem esses impérios daí que vem esses países daí que vem essa cultura daí que vem o Rafael o Michelangelo quando esses elementos se uniram você gerou esse negócio nós esquecemos isso então a gente tá parasitando uma cultura do passado nós somos como bárbaros nas ruínas de gigantes então a gente olha o Michelangelo a gente não sabe com o nosso arte que às vezes é literalmente lixo e aí teve a famosa a famosa senhora da limpeza que jogou fora a obra de arte que é a minha todo o meu maior respeito e admiração por essa figura icônica é uma heroína de todos nós e aí você pega a nossa que é lixo e você olha o Michelangelo isso acha impossível você olha uma catedral dessa um negócio desse você fala cara nunca seria a galera que deixou queimar a Notre Dame não faz uma Notre Dame essa que é a real a galera que deixou queimar o museu lá no Rio de Janeiro não faz um museu daquele então nós olhamos pro passado e nós estamos com um convênio então a gente não tem que fazer isso e também não é pra cultivar o prédio pelo prédio eu não gosto da ideia de cultivar o passado pelo passado só porque ele é o passado porque não dá pra voltar pro passado não existe voltar pro passado não existe a beleza daquele filme pegando o outro Interstellar né que é você ama a tradição mas você ama pra reconstruir o futuro e ao invés daquela mentalidade de professor de escola aquela mentalidade meio ah olha o apocalipse tá chegando viu para de consumir cara não mentalidade não é vamos pro espaço vamos expandir né vamos expandir vamos fazer a coisa vamos salvar esse negócio essa mentalidade é necessária então o o que eu entendo é que tem que ser uma visão pro futuro mas restaurando esse legado civilizatório a gente precisa restaurar isso e isso claro demanda muito estudo muito esforço mas não dá não dá cara você não consegue olhar e falar porra o Brasil a esfera do centro do Brasil por que a bandeira do Brasil tá uma bola no meio o Brasil a gente ouviu uma história mentirosa bandeira do Brasil é é verde da mata dourado é o ouro a bola é o céu tá não é isso isso é mentira é mesmo o que que é o verde é da casa de Bragança o amarelo é da casa dos Habsburgos e o centro era a esfera armilar de Dom Manuel agora quem são esses caras Bragança é uma casa que vem de Nuno Álvaro Pereira Nuno Álvaro Pereira foi um cara que lutou na batalha de Juba Rota que é a independência de Portugal foi um grande guerreiro lutou a vida inteira ficou milionário construiu um monte de coisa em Portugal foi tipo um magnato empreendedor ou não sei o que e depois de fazer isso virou virou religioso entrou num convento e morreu rezando e da descendência dele surgiu a casa de Bragança que é essa mesmo que é a herança do Brasil os Habsburgos são a maior família monarca da Europa construiu o maior império da Europa que inclusive foram reis do Brasil durante 60 anos os Habsburgos são herdeiros diretos de Carlos Magno é mesmo e eles são os construtores de muito do que foi a glória da Alemanha do Sacro Império Romano Germânico do que foi a Áustria até hoje na Áustria você chega lá tem a se vocês olharem a duas histórias sobre a Áustria vocês podem ver isso na internet uma tem o funeral do Otto von Habsburg herdeiro do do Império Sacro Império Romano Germânico foi o último é que é o rei da Áustria aí tem a é animal a cerimônia faz mil anos que é assim quando morre o herdeiro dos Habsburgos chega o mestre de cerimônias com o cadáver todo mundo todo o povo na rua morreu a bandeira dourada com preto que é a bandeira deles que foi a que veio do nosso dourado e ele chega e chega na frente da entrada da porta dos franciscanos sempre é enterrado nos franciscanos aí o mestre de cerimônias bate na porta pá 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 aí o frade fala quem é? ele fala esse é Otto von Habsburg ele é o rei da da Hungria conquistador de Jerusalém o rei da Itália o rei do não sei o que o cara cita dura uns 15 minutos só sendo título de nobreza aí o frade fala não conheço todo mundo parado assim o imperador a galera a profissão o cara bate de novo pá pá quem é? aí o franciscano fala quem é? aí o mestre de cerimônias fala esse é o doutor Otto fez doutorado construiu tantos hospitais fez não sei o que fez não sei o que o cara começa a citar todos os méritos longo aí o frade fala não conheço aí bate a terceira vez quem é? esse é Otto um pobre pecador aí abre as portas dos negócios que animal e aí começa a tocar o que hoje é o hino da Alemanha que é o 62º quarteto de cordas do Haydn que é uma obra que o Haydn fez pro imperador e os caras cantando o hino do imperador e você fala cara que negócio louco isso claro construiu a Áustria construiu os países que se você olhar a Áustria a cultura alpina no geral ela tem algumas ainda das mais tradições europeias mais profundas qualidade de vida e outras coisas é herdeado desse Império Habsburgo sem dúvida alguma e muito do que foi o mérito do mundo hispânico veio daí esse é o dourado vem desses caras e a esfera do meio é o símbolo de Dom Manuel você vai em Portugal tem o Mosteiro dos Jornos e a Torre de Belém arquitetura manuelina pra quem não sabe digita só digita assim arquitetura manuelina cara é um negócio deslumbrante esse maluco é o primeiro rei do Brasil aí se você olhar lá é assim em Portugal Belém tem a Torre ela é pra proteger o Mosteiro na entrada do Mosteiro tá Camões e Vasco da Gama por que Camões e Vasco da Gama? cara o que é esses caras? o cara que atravessou o mundo o cara que circulou o mundo deu a volta ao mundo e o maior literato que é o continuador de Homero Virgílio Dante o cara que sonhou isso e os dois estão lado a lado e claro que Lusíadas o personagem principal é o Vasco da Gama e na frente a Torre pra proteger os dois ou seja cultura espírito heróico e defesa militar pra criar isso e o sonho da Esfera Armilar de Dom Manuel é o mundo inteiro vai ter esse espírito literário esse espírito guerreiro essa proteção sob a minha bandeira então essa esfera que é o primeiro símbolo do Brasil é isso que nós fizemos não é só pra Portugal é pro mundo então o Brasil tem uma cabeça o Brasil é o único país do mundo que o japonês vira brasileiro o alemão vira brasileiro o índio vira todo mundo vira brasileiro em uma geração cara é o negócio mais absurdo nenhum país do mundo acontece isso em nenhum lugar o cara entra aquele o veneno exilando entrando no Brasil o cara vira brasileiro menos de uma geração o cara já tá é chega aí é um ideal universal o Brasil é universalizante ele tem uma coisa de hidrá então esse espírito guerreiro cultural era o simbolizado da esfera então quando você junta os três você fala cara a legado na nossa história é brutal é gigantesco só que daí os caras e antes tinha a ordem de Cristo que foi esse convento que eu falei do negócio quando você soma tudo isso cara é um legado histórico gigantesco mas aí a nossa república é o que? ouro mata céu ou seja você não sabe porcaria nenhuma ninguém contou porcaria nenhuma dessa história te podaram de saber quem que são os caras do passado dane-se Camões dane-se Vasco da Gama dane-se atravessar o mundo é isso aí cara segue a sua vida inclusive o que destruiu o Brasil na verdade foi a república o Brasil monarco era um Brasil que os jesuítas estavam educando a gente eu li isso em algum lugar não me lembro aonde mas em uma determinada época da história o Brasil era na média mais educado que os Estados Unidos sim por causa dos jesuítas e aí vem a república antes ainda da república Pombal expulsa os jesuítas exatamente e o nosso próprio Pedro I infelizmente vai pra Portugal dissolve as ordens religiosas em Portugal e depois que a república aí é positivismo aí o sistema escolar brasileiro foi destruído e aí reescreveram a história pra demonizar os caras do passado porque naturalmente quando alguém toma o poder qual é a primeira coisa que os caras faz? demoniza os caras que estavam antes esse é o famoso clássico então a gente tá num país que não é só a questão da formação clássica tem todo um legado histórico que foi desconstruído e novamente eu não tô idealizando tem gente que vai falar pra mim ah mas nesse período eu te escrevi lógico cara o passado tem que ter coisas ruins a questão não é novamente que tudo era idealizado não era nunca foi nunca foi na humanidade mas a questão é você não aprende o que é de bom e o que tem de ruim no passado você não sabe nada você tá sendo você tá sendo enganado você tá sendo feito de trouxa porque você não consegue nem usar o ruim nem o bom pra aprender então eles querem que você não tenha tradução histórica eles querem que você não lembre do assim como nos Estados Unidos querem que não lembre da fundação do país das origens ingleses aqui esse cara que eu lembro então eu vou pra Portugal daí eu começo a falar essas coisas os portugueses falam caramba eles mesmos estão com a mesma a mesma coisa que que de do mérito da criação da nossa gênese nacional da beleza do nosso país tem isso e aí o espírito da burocracia toma lugar do espírito empreendedor que é o que criou o Brasil exatamente o Brasil foi criado como um grande empreendimento não como uma burocracia a burocracia veio depois pra substituir e podar esse espírito empreendedor e é o espírito empreendedor que faz essas dezenas centenas de homens entrar num barco sem saber onde que ia parar e falar vamos lá velho no meio da talvez ter um país lá talvez não a gente morre de fome ah eles reclora o ouro tá bom vou te dar uma mina de ouro exato vou te dar de presente toma aí uma mina de ouro boa sorte tem cara tem aí pega uma nave espacial e em algum lugar talvez você vai achar diamante infinito vai lá pô toma a nave eu te dou a nave eu te dou a nave vamos ver quantos que vão topar e aí vem o problema você não quer ir você não consegue explorar você vai ver a dificuldade e você vai descobrir que a desgraça do ouro tá bem pago esse discursinho de escola isso é tão nojento é óbvio que alguém não iria atravessar o Atlântico nas condições que ele tinha um cara de ouro aí os caras chegam em Portugal e falam assim aqui tá o ouro o nosso ouro beleza então vai na China e tá o nosso ferro pelo mesmo raciocínio o nosso ferro tá na China tá naquelas pontes que a cidade fantasma lá tá com o nosso ferro cara você não tem lógica porque você não tá entendendo como funciona a atividade empreendedora e comercial exatamente pra se falar um treco desse alguém tem que alguém tem que cultivar o negócio tem que remunerar os caras tem que não sei o que e mesmo que fale assim ah escravidão cara escravidão é uma coisa errada obviamente foi uma é um grande vício mas você nunca você nunca teria construído toda a história da manhã só com a escravidão a escravidão por muitos aspectos mais atrapalhava a construção disso do que agregava porque os caras não são remunerados porque não tem incentivo ou seja é melhor a livre iniciativa claro do que isso então não é que os caras construíram essas coisas por causa da escravidão eles construíram a despeito do vício deles da escravidão escravidão realmente atrapalha bom só você pegar uma empresa onde as pessoas não tem incentivo pra produzir mais claro cara respeito quem consegue fazer isso porque eu não conseguiria entendeu agora o que eu fico mais abismado cara como é que você consegue lembrar de tanto detalhe de história austríaca brother como é que você faz essa porra eu tenho um curso de leitura e memória aliás tá lá no meu site também eu tenho mas é uma metodologia basicamente eu não consigo falar tudo que tá lá no curso então não é só eu ia falar pô é só pra valer no curso não é que é impossível são horas e horas e não dá pra falar mas em resumo é muita disciplina e técnicas específicas de como anotar como memorizar como criar esquemas mentais porque quando você pega um livro inteiro você não tem como decorar o livro pense como pense o que seria decorar no livro Macbeth acordou olhou pra Jana você entende como isso não faz nem sentido o que você faz é que o seu cérebro ele tem um processo que Aristóteles ensina que é de análise você tem duas operações mentais uma de síntese e uma de análise síntese é quando eu falo assim cara G4 é uma empresa assim como Coca-Cola é uma empresa no entanto tem uma diferença isso é síntese eu tô juntando duas coisas separadas mas análise é quando eu falo cara G4 tá G4 tem lá Thales Gomes tem lá o CEO tem lá a tal divisão eu tô quebrando uma coisa dentro dela e essas informações que eu quebro tem que ser as informações chave e eu tenho que aprender a separar qual é a informação chave de qual não é qual o detalhe acidental e qual o essencial perfeito quando você aprende a cortar o acidental do essencial você sobra em um capítulo de um livro seis frases essenciais que resumem o que acontece naquele livro então eu consegui te falar o seguinte Macbeth o centro é a traição é a morte do rei é não sei o que então essas frases são o resumo real mas eu destilei o negócio tirei a essência a partir dessa eu vou somando o encadeamento lógico delas se Macbeth matou o rei certo? certo agora ele tá lutando com o drama da traição perfeito então Macbeth é um drama de traição enfrentar esse drama e assistir a corrupção humana são três frases mas tá o livro tá o livro sintetizado vai capítulo a capítulo então Macbeth tem uma esposa que o puxa pra baixo então eu pego ali a esposa e conecto mas você veja que são poucas frases as poucas frases dão uma síntese do que a análise do livro ou seja a união dos elementos que eu quebrei na análise F processo quando você monta ele como uma espécie de mapa de cada coisa quando ele vira um mapa mental aquilo que Agostinho chama dos mapas dos palácios da memória quando você tem tipo uma planta de um edifício em que você sabe a ordem de cada coisa você consegue reproduzir isso numa forma verbal mais simples mais fácil mais fácil ser entendida por uma pessoa que não leu o livro e claro que isso envolve storytelling como eu fiz nesse caso aí da história da Austin que é um storytelling eu cheguei e falei isso é chato isso era uma das minhas grandes birras com vida acadêmica quando eu tava a falta de storytelling tudo é muito o rei da Áustria tem um processo de 1200 que os franciscanos cara não é isso vamos contar a história e daí você na hora você pega o negócio então quando você coloca na estrutura de storytelling fica mais a beleza agrega pro negócio fica mais literário então é uma ponte do resumo das informações essenciais que são refeitas na minha cabeça várias vezes até fixar esse resumo passa pra essa forma didática e daí a partir do momento que eu ensinei fica muito mais simples boa me fala mais desses cursos que você tem lá pro pessoal poder acessar quais são os programas que você tem ali envolvendo esse tipo de habilidade mais filosofia meus cursos abertos são um hoje né são um curso de leitura e memória que é esse que é basicamente esse método foi o primeiro curso que lancei então ele continua aberto até preciso regravar ele cara foi feito naquela base bem no começo mas não em regravar em termos de de conteúdo é aquela ali tá tudo lá em termos só de produção audiovisual que ele é mas eu eu acho que ele é de muito valor ainda do jeito que ele tá lá pra quem quiser assinar nos temas de conteúdo tem esse método pelo menos lá tem um curso de história da igreja que não é focado na questão de quem é religioso ou nada assim mas é só a história o elemento histórico mesmo o papel da igreja nesses pontos mas hoje o principal curso que eu tenho lá que é hoje às oito horas é o lançamento dele inclusive é o iniciando nos clássicos é um curso de leitura dos clássicos então basicamente é esse curso é uma a minha ideia é pegar a galera do começo do início e levar o cara a ler todos os principais clássicos hoje às oito da noite hoje da noite é o lançamento daí ele vai ficar aberto aí alguns dias mas a minha ideia é dar aulas ao vivo sobre os principais clássicos e dar como interpretar como ler os livros clássicos como se guiar nisso então esse é o iniciando nos clássicos o vai ficar provavelmente uma semana aberto ele e aí eu tenho essa iniciativa também junto com o Gabriel e o Pedro que foi o que você falou claro quem quiser saber essa é mais focada então é interessante cara os cursos que eu dou online cara quem quiser fazer todo mundo é livre vai ser acessível eu faço para ser acessível mas mais focado em lideranças mesmo se alguém falar cara tem um perfil mais liderança profissional sucedido mas estou buscando uma evolução como ser humano uma evolução como ser humano um além um algo a mais estou funcionando sair um pouco desse negócio aí vocês procuram o Gabriel Kanner falam com ele lá que ele tem a iniciativa para vocês lá Guilherme Freire senhoras e senhores foi um prazer bater esse papo contigo professor aprendi bastante aqui creio que vocês também aprenderam pra caramba tem algumas dicas aí que o professor deu inclusive para que a gente consiga lembrar 10% dos detalhes que ele lembra acerca dos fatos eu acho que isso é uma habilidade incrível principalmente para quem é líder para que a gente consiga antes de passar algum recado que a gente precisa passar para o time lembrar de algumas histórias para contextualizar esse recado eu costumo fazer isso Guilherme antes de eu passar algum recado que é um recado duro eu sempre tento pegar algum pensador alguma coach para poder contextualizar aquilo ali que eu quero fazer eu acho que é uma que é uma ferramenta importante para a liderança isso foi mais um papo de gestão 3 horas de conteúdo aí para vocês ou quase aguardem o próximo e como vocês sabem a hora que eu sentir vontade que eu encontrar alguém que desperta a minha curiosidade eu volto aí e gravo mais um para vocês valeu gente até a próxima um abraço aí para todos e aí gostou do episódio? se sim não esquece de compartilhar com um amigo se for postar nas redes sociais não deixa de marcar o Instagram do arroba g4 podcast eu quero saber realmente o que você achou um abraço e até o próximo episódio e aí e aí Legenda Adriana Zanotto